Bom dia, alvorecer! Hoje é domingo, dia 18 de agosto. Como passar pela elevação espiritual? Tá aí um segredo que todos nós queremos muito saber. Como faço para ser mais elevado, mais integre com os mentores, para ter ali a sua aura sempre alinhadinha, numa cor bonita, vibrando assim zen, que nem essa galera que vive a espiritualidade todos os dias. O autoconhecimento é importante. A autoaceitação, fundamental. A meditação para se centrar, essencial. Mas o segredo mesmo mora nas suas emoções, na sua resposta à raiva, à ira, ao ódio, na sua capacidade de sentir amor. Vou fazer um paralelo que vai ilustrar bem o porquê que as nossas emoções são o segredo para a nossa elevação. Os seres que estão aprisionados no umbral, na vida encarnada deles, vibraram em sua maior parte em ódio, raiva, rancor e tristeza. São esses os sentimentos que levam o ser humano a cometer atos impensáveis. Os mentores vibram em felicidade, amor e alegria. E eles constroem toda a beleza e o auxílio do plano espiritual de luz. Então, com o que você se conecta em maior parte da sua semana? Ao umbral? Ou o plano espiritual de luz? São as suas emoções que ditam. No Portal Alvorecer tem tantas aulas sobre isso. Sobre os planos de luz e o plano das trevas. Vale muito a assinatura para ter esse conhecimento. Porque essa sabedoria lhe auxilia a se conectar muito mais à luz do que às trevas. E aproveita que hoje é um domingão e maratona alguma das aulas ali. A afirmação do dia é Busco conhecer e observar as minhas emoções diárias. Porque elas ditam o meu estado vibracional. E a meditação do Portal Alvorecer indicada para hoje é Restauração do Campo Eletromagnético. E o cristal de conexão do dia é a cornalina ou a pirita. Para te dar mais vitalidade e um pouquinho mais de alegria. E eu sou a Gabi Rubi. Sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.